O Zanatta marcou ali pressão, arrui tragem, mudou o jogo seguir, boa jogada do Ellison, bola batida, a bola passa a direita do gol, vai pra fora, chegada perigosa, a primeira do jogo, vem na troca de passe, solta essa bola com o Zanatta, marcado pressão, o Evanderson recua tudo lá com o goleiro Diego, Diego tenta o toque por cima, boa bola, o Evanderson bateu, o Ellison pra fazer a defesa, olha lá Geraldo vacilo na equipe da Prime, abriu o Ellison tentou a jogada, o Evanderson recupera, e já puxando o contra-ataque, o passe com o Bruninho, abriu o Neguinho, dominou, bateu, pegou, furou, neguinho na cobrança, placa do jogo, 0x0, 0x0, vem com a posse de bola ali o Neguinho, o passe pra trás, o Evanderson bateu, é o primeiro do jogo, 1x0 Rafa, 1x0 o placar do jogo, a bola batida, teve desvio, vai pintar, gol do Yuri, lateral para a equipe de Teresinha, vai pra bola ali o Galego, tem no meio o TT, bola pra ele, dominou, girou, bateu nas mãos do goleiro Diego, a bola vai chegar lá nas mãos, ou melhor, nos pés do goleiro Alisson, ele tenta o TT, veste na marcação, TT, saiu, bateu, Diego, a defesa Jonathan, com ele não tem tempo ruim, girou, bateu, acabou meu amigo, olha lá o Galego jogando, teve uma bola batida, Diego, de novo, mais um Jonathan, que a gente já conhece velhos carnavais, um grande jogador, também o jogador, olha lá esse irmão, a defesa ali do goleiro Alisson, reta final do jogo último, em segundos da primeira etapa, Zanata, abre na direita quem domina, que é o Neguinho, dominou, carregou, jogando individual, bola batida, Alisson, tenta no contra-ataque, o Negro de Brejão, devolve, devolve errado, o passe do Negro de Brejão, bola pra equipe da Prime Esports, Evancho tentou ali a batida, a bola ganha aí nos canais da RPA Esports, acompanhando esse jogão de bola, 3 minutos de jogo, 1x1, Evancho, solta essa bola pra trás, Zanata bateu, Mikael, pra fazer a... Tá em jogo, Paulo Rafael, na marcação ali o Juninho, a passe de bola pra equipe de Terezinha, de novo com o Pitbull, solta essa bola com o TT, dominou no meio, a bola passa na frente do gol, vai pra fora, dominou, abriu, mal, topeira, recuperação aqui com o Juninho, domina, inverte, 40, Galego passa a bola pra ele, tentou, Galego por cima, pra fora. Morou um pouquinho, mas a equipe do Terezinha ainda tá melhor no jogo, Rafael. Olha lá, Geraldo, domina essa bola aqui, o Pitbull no meio, afasta a defesa, sobrou 40, bateu pra fora. A chegada da equipe... T, dá opção, junta ele ali o Pitbull, prefere o Galego, o toque no meio, com o TT, a sobra, o Pitbull dominou, bateu, perna esquerda pra fora. 232 likes. Olha a bola batida, sobrou no meio, 40, recupera a posse de bola, acelera pra equipe de Terezinha, Galego dominou, bateu, Diego! 16 e 38 jogados. Abertura foi feita, dominou, TT pra fazer! Ela não... 2 a 1 pra seleção de Terezinha. A equipe da Prime Sport agora dito jogo. Trabalha essa bola com o Vecinho, solta com o topeira, dominou, Zanata bateu, pega o goleiro, vai sobrar, Mikael, bateu, pra fora! Eu quero ouvir sua voz, garotinho! Olha a chegada aqui da equipe da Prime Sport. Dominou, chegou, Levante, subiu pra trás, bateu, Mikael! A força, a defesa! Simão... Obrigado! Device! Obrigado! Obrigado! Obrigado!